Fala, pessoal! Se tu buscou se informar nessa terça-feira sobre futebol, com certeza tu deu de cara com a palavra Libra, a liga que pretende comandar e organizar o Campeonato brasileiro. Mas tu ainda tá meio perdido, não tá entendendo o que está acontecendo, não está entendendo quais clubes estão envolvidos nisso? Não te preocupa. Nesse vídeo eu vou te trazer quem está por trás da criação desta liga, quais clubes já assinaram, quais os entraves, as discordâncias que impedem que outros clubes assinem, os objetivos e, é claro, qual o posicionamento do Internacional. Então fica ligadinho nesse vídeo que eu vou te explicar tudo por aqui. Mas antes, como eu sempre faço no início de todos os vídeos, te convido, tu não conheceu o canal, tua primeira vez por aqui, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho, aqui tu vai ficar muito bem informado sobre o futebol, mas principalmente sobre o esporte clube internacional. Também eu te convido pra tu deixar o teu like desde já nesse vídeo que ajudem muito com o algoritmo do YouTube, tá bom? Bom, vamos lá então falar sobre a Libra. Primeiramente, o que significa Libra? Liga do futebol brasileiro. Quando surgiu a ideia da criação desta liga? A ideia surgiu após os escândalos envolvendo o então presidente da CBF, Rogério Caboclo. A liga tem como objetivo organizar o campeonato brasileiro. Hoje, o brasileirão é organizado pela CBF. Com a criação desta liga, os clubes poderão organizar, terão total autonomia para organizar o brasileirão. Basicamente, os clubes formadores desta liga serão responsáveis pela criação e organização do campeonato brasileiro. Nesta terça-feira, houve a reunião onde foi dado o pontapé inicial para a criação da Libra. Presidentes e representantes de 40 clubes de Série A e B participaram, seja de forma presencial ou de forma online desta reunião. Só que chama atenção que somente oito clubes assinaram o documento de adesão nesta terça-feira. Foram eles Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Cruzeiro. Aí nós já temos o primeiro problema dessa situação toda. De 40 clubes interessados da Série A e da Série B, somente oito assinaram o documento para criação. Seis da A e dois da B. É um número baixíssimo e que torna inviável que esta liga organize o campeonato brasileiro. Afinal, como uma minoria vai organizar um campeonato onde a maioria não está de acordo. Este é o primeiro problema nesta situação, nesta criação desta liga. Temos de um lado estes oito clubes que assinaram o documento hoje. Os clubes organizadores, digamos assim. Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Cruzeiro. Mas temos do outro lado um outro grupo de clubes chamado Forte Futebol, que é composto por Fortaleza, Ceará, Atlético Paranaense, Goiás, Juventude, Cuiabá e Curitiba. E aí que começam as discordâncias. Se temos de um lado os clubes organizadores, os oito clubes que já decidiram, já assinaram o documento nesta terça-feira, temos do outro lado este grupo denominado Forte Futebol, que tem discordâncias para assinar este documento de adesão e dar realmente início a esta liga. A primeira e principal discordância é na parte financeira. Os oito clubes que assinaram estão propondo que a divisão de receitas da liga, ou seja, a divisão do dinheiro seria de 40% distribuídos igualmente entre todos os times, 30% por premiação e 30% por engajamento. Já os clubes do Forte Futebol, que tem como principal representante o Petralha, presidente do Atlético Paranaense, eles propõem uma outra divisão. 50% de forma igualitária, ou seja, 10% a mais, 25% por premiação e 25% por engajamento. Por que que há esta discordância? Clubes com maior torcida, como Flamengo, como Corinthians, continuaram ganhando muito mais dinheiro do que clubes com menores torcidas, como é o caso do Atlético Paranaense, clubes do Paraná, clubes de Porto Alegre, como a dupla Grenal. Então já há esta discordância inicial. Lembrando que, para que seja realmente definido como será dividida a renda desta liga, tem que ter uma decisão unânime. Ou seja, todos os clubes devem aceitar. A partir do momento que um se opor, não está fechado, não está decidido este termo de divisão de receitas. Então este é o primeiro problema, ou seja, problema financeiro. De um lado nós temos os grandes de São Paulo e o Flamengo do Rio de Janeiro, que querem 30% por engajamento. Afinal, tem as maiores torcidas. Do outro lado, nós temos os clubes com menores torcidas, que não estão no eixo Rio-São Paulo, e que querem que diminua esta porcentagem do engajamento e aumente a porcentagem da divisão igualitária, ou seja, aumentar de 40% para 50%. Este é o primeiro problema. Segundo problema. Os oito clubes que assinaram hoje concordam que a Codajás, uma empresa que tem parceria com o Banco BTG, esteja envolvido nesta organização. Inclusive, isso já foi definido pelos clubes de São Paulo e pelo Flamengo antes desta reunião. Que esta empresa, que tem como representante Flávio Sveiter, seja responsável, esteja junto na organização do Campeonato Brasileiro. Já os clubes do Forte Futebol não querem que um banco já entre como investidor nesta história. Não querem que o Banco BTG já seja o único banco, banco que estaria investindo desde o início nesta história. Então, este é outro problema na criação desta Liga. E o terceiro problema envolve a FIFA. Por quê? Porque a FIFA exige que a arbitragem das competições nacionais e internacionais sejam vinculadas a entidades. No caso do Brasil, os árbitros devem ser vinculados à CBF. Com a criação desta Liga, onde os clubes organizariam o campeonato, ou seja, a CBF não organizaria mais, como ficaria a situação dos árbitros? Afinal, se a CBF não está mais, a tendência é que os árbitros também não estejam mais. A Liga não pode ter árbitros próprios conforme a FIFA. Então, esta é a terceira discordância nessa situação toda. Mas vamos lá. O que que pensa é o Internacional disso tudo? O presidente Alessandro Barcelos disse que os clubes saem mais fortalecidos desta reunião. Agrada o Internacional a criação desta nova Liga. Lembrando que quando houve a primeira Liga, lá atrás, vocês lembram que acabou sendo um fracasso, o Internacional também estava junto. Então, Alessandro Barcelos disse que os clubes saem mais fortalecidos, mas também ressalta que é impossível criar uma Liga com oito ou doze clubes. Ou seja, se a maioria dos clubes não estiverem em acordo em relação à criação desta Liga, não tem como criar e o Campeonato Brasileiro seguirá sendo organizado pela CBF. Alessandro Barcelos, porém, diz que está confiante para a próxima reunião. A próxima reunião ocorrerá no dia 12 de maio, ou seja, daqui nove dias, esse vídeo está sendo gravado no dia 3 de maio, onde se espera que outros clubes assinem este documento de criação desta nova Liga. Não é a primeira vez que se tenta criar, tirar este monopólio, digamos assim, das mãos da CBF. Das outras vezes, acabou sendo um fracasso e agora, então, está se tentando novamente. É algo ainda muito, não digo obscuro, mas é algo que ainda causa muita divisão, muita estranheza e, sinceramente, eu acho muito difícil que todos os clubes entrem em acordo, principalmente em relação à parte financeira. Há claramente um interesse maior por parte dos grandes clubes do Eixo Rio-São Paulo de que eles tenham mais dinheiro, que seja dada maior importância na parte do engajamento, afinal, eles têm maiores torcidas, enquanto os clubes com menores torcidas, ou seja, os clubes fora do Eixo Rio-São Paulo, acham que o engajamento não deve ser tão importante, que a divisão deve ser mais igualitária. E, sinceramente, eu não sei se eles chegam no meio termo para isso tudo. Não chegando no meio termo, não tem como chegar a um acordo, afinal, a decisão deve ser unânime entre todos os clubes. É algo que está surgindo cheio de problemas. Eu vi hoje diversos dirigentes confiantes, diversos dirigentes dizendo que hoje foi dado um importante passo no futebol brasileiro. Sinceramente, acho que não vai dar em nada. Lembrando, novamente, então, dia 12 de maio tem nova reunião na sede da CBF para continuar discutindo a criação desta Liga. Inclusive, estes oito clubes que assinaram o documento hoje querem manter a Liga, mesmo se for somente os oito clubes e depois os outros vão aderindo. Enfim, vamos ver no que vai dar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo diferente, um vídeo que eu não trago informações sobre o internacional, mas é o assunto do dia, é o assunto do momento. Então, tentei trazer o mais explicado possível para vocês, tá bom? Se você gostou do conteúdo, novamente, te convido, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!